Para cantando uma canção, vou te perguntar cantando Só pra ver o seu timbre de voz Só pra ver se você é um ré, se é um lá menor O que é pra eu fazer? Responder cantando Ai, senhor Grazi como é um fim de semana agradável pra você Que gracinha Obrigada Me digo que você gosta de fazer Eu adoro Maravilhosa, maravilhosa, por favor, maravilhosa Não dá Maravilhosa Continua você Amor, maravilhosa, tudo que você faz é maravilhoso O que eu faço, gente? Eu tenho que fazer aula de canto Parou Você não é, nunca, nunca É você maravilhoso, não tem que fazer nada Eita, Rebeca Ei, gata Eu tô em crise, Tata Calma, amor Eu não sei cantar Me empresta a sua voz? Me empresta a sua cara? Obrigada Você surgiu pro grande público no BBB E você já falou que a ideia de se inscrever foi pra ganhar um dinheiro pra ajudar a família em casa Você chegou a pensar em algum momento na dimensão que esse programa tomaria? Não, eu fiz as contas Na época eu ganhava um salário mínimo onde eu trabalhava Lá eles iam me dar um salário mínimo na carteira E eu iria estar de férias sem trabalhar Então eu achei o máximo Com a oportunidade de talvez ganhar um milhão Olha isso E você achava que você tinha chances? Que você poderia? Eu achava assim Não adianta eu ficar aqui tentando inventar coisa Todo mundo faz estratégia Se essa estratégia todo mundo tá assistindo aqui Então não vai rolar Eu vou ficar aqui aproveitando mesmo E qual foi a ideia do seu vídeo de inscrição? Foi uma amiga minha que eu tava viajando Eu ia pra China e Japão representar o Brasil Porque eu tinha ficado em terceiro lugar no Miss Brasil E ela chegou pra mim e falou Você vai vir aqui antes de viajar e vai fazer o vídeo Que não queria, não queria, não queria E minha mãe chegou, tava lavando roupa, tadinha Me lembro até hoje Você vai Você vai por mim Você não quer por você, mas você vai por mim Aí fui lá, fiz o vídeo Elas que me inscreveram, eu não sei nem o que tá escrito na ficha E passados quase 15 anos dessa experiência Qual foi a melhor e a pior parte de ter participado do BBB? A melhor é tudo que aconteceu As oportunidades que se abriram Dinheiro E a pior Ai gente, é perder realmente a privacidade Mas não tem uma coisa sem a outra Você colocava a mãozinha pra beijar Eu me lembro, você é uma coisa mais linda Meu pai me pediu isso Se for ficar com alguém Porque quando eu namorava Ele pedia pra não beijar na frente dele Aí eu queria beijar lá E aí, ó Surgiu a ideia E aquele cara Que se fosse rolar outras coisas Era um braço Pra não mostrar Tem uma das coisas também que é uma grande oportunidade do Big Brother Que é o Big Fone E isso que a gente vai saber O que acontece quando toca o Big Fone no quadro Big Fone Atende Alô Atenção, Grazi Durante uma das três próximas perguntas Você terá que falar Tatá, de perto o seu nariz parece uma maçaneta Em outra pergunta, Grit Não concordo Depois faça uma dancinha qualquer Foi, agora você põe isso aqui pra você não ouvir o que é o meu Alô, quem é? Eu acho que eu já esqueci Eu esqueci Tatá, durante as três próximas respostas Você terá que falar Nossa, você se acha foda, hein, garota Valeu, fodona E depois, em outra pergunta Esfregue uma mila em Grazi Sem que ela perceba Eu já esqueci Mas então, inventa seu quadro Big Fone A gente continua agora normalmente Tendo que fazer as coisas que o Big Fone pediu pra gente Quais amizades daquela época você mantém até hoje? Ah, eu converso pouco, né, com todo mundo Não, eu converso pouco não Eu converso mais com ninguém Tá foda pra caralho Tipo assim, a mulher, foda Não, é difícil, né, manter Mas eu não tive mais contato Tô na nele, isso parece uma porta E aí eu fui Quê? Não, é uma maçaneta Aí eu saí de lá Do... O que que foi, gente? Mas a Pink é uma menina muito legal Que eu nunca mais vi Só um minutinho Que eu acho que seu microfone tá de novo... Gente, do céu Só um minutinho Que eu acho que... Tá legal Tá E aí, o que que eu tava falando mesmo? Daí o... Só um minutinho Deixa eu só ajeitar seu microfone Só um segundinho Tem que baixar só um pouquinho aqui rapidinho Não, vem aqui rapidinho Baixa só um pouquinho Do Big Brother Eu já comprei a imensa no frio Eu esqueci uma Mas além de xingar no nariz e coisa Eu não sei como eu trabalho como atriz Quando é que você teve o estalo De que você realmente queria seguir a carreira como atriz? Foi contracionando com um cabeção de uma nação? Não Foi quando eu fiz Verdades Secretas Eu não gostava não Fazia por dinheiro mesmo Ah, tem Verdades Secretas? É Eu achava um porre E fazia porque precisava Porque eu não tenho profissão Não estudei pra nada Aí a profissão se apresentou pra mim Assim, de uma maneira muito bonita Verdades Secretas Qual é o seu plano no futuro? Quanto tempo você se vê exercendo esse ofício? Eu não sei quanto tempo Mas que não vou ficar pra sempre nisso Eu não quero